O nosso querido Lucas Mousseti trouxe uma informação que o Fenebach vem com uma proposta de 18 milhões de euros pelo Wesley. Rapidinho, Vitão, você acha que vale 18 milhões de euros o Wesley? Vende agora, espera uma proposta melhor, ou se pingar esse 18 aí já tem que ir embora logo? Você quer que eu responda como torcedor ou como livre a parcimônia? Como você quer que eu responda? Como torcedor, eu lembro de 2007, quando vendeu o William, aquele garoto da cidade inglesa de Ribeirão Pires, que tinha o Dacia da Pitação ao Mundo e no Brasil. O Corinthians vendeu, era o melhor jogador do time, jogava aberto ali e caiu. O Wesley, com todos os erros que ele faz de falta de madurez, de estar pronto, de decisão, ele é o único cara que dá um drible no time. O Vitória com o terceiro que decidiu, o melhor atacante do Corinthians. Acho ruim para o time perder o Wesley agora. Esses valores, não acho pouco com muita gente, acho bom. E não por hoje, você vale mais pelo que você vai jogar um dia do que você já jogou. Passou um ano, ele vai valer menos do que vale hoje. Então, o mundo ideal, não sei se isso é possível na negociação, vende agora e entregue em dezembro por esse valor. É o que eu tentaria fazer. Olha, esse valor, o ano que vem ele vai valer menos do que vale ser. Mesmo quantas melhorar, porque as pessoas valem mais hoje. O primeiro mundo europeu paga pela idade da pessoa. O Vinícius Júnior, eles foram vendidos pelo que ele valeria um dia, não pelo que ele já jogava. A lógica geral. Então, eu gostaria que fossem esses valores, eu venderia. Mas, fala assim, dá para entregar em dezembro? Dá para dar uma negociada aí? Acho que seria o muito ideal. É, eu venderia agora, 18, ainda daria um desconto. Se quiser, leva por 15, que eu estou bonzinho com o Wesley, tá? Mas, escala quem? Não, escalo qualquer um. Qualquer um. O Kaique, que não teve oportunidades ainda. Põe o Coronado para jogar ali na frente, junto com o Yuri Alberto. Enfim, eu sei que o time perderia velocidade. Eu entendo, Vitão, é o único jogador de velocidade. Mas, é duro ver o Wesley jogando no Corinthians. E, há 15 jogos, mais ou menos, acho que ele não faz um gol há 15 jogos. Acho que não joga bem há 15 jogos. É um atleta que ele arrebenta com o lateral esquerdo, né? Você viu que ele fez o certo aí no último jogo? Deu aquele calcanharzinho, descobriu que existe lateral, que lateral passa. Porque o que ele perde de bola lá na frente, inclusive, quando o Criciúma deu contra-ataques também, é incrível, né? Eu, assim, minha paciência com o Wesley, ela já viu que não anda muito boa, né? Eu daria um belo desconto e buscaria um outro atacante aí no mercado da bola com dinheiro da venda do Wesley. O problema é que essas propostas não chegam, né? O Lucas até citou que foi tipo aquela sondada, né? Ó, a gente tá, né? Estamos querendo aí fazer uma oferta e tal, mas a proposta ainda não chegou. E o Augusto achando que vai vender por 30 milhões de euros? Não vai vender nunca o Wesley desse jeito. Essa é a questão, tá? Então, nós vamos aguardar para saber o futuro do Wesley no Corinthians. Não esqueça da nossa enquete, você que está conosco aqui no chat, né? Lembrando que o Corinthians vai enfrentar o Grêmio pelas oitavas de final da Copa do Brasil. A nossa pergunta é, o Grêmio assusta nas oitavas da Copa do Brasil? São três opções para você. Sim, a segunda não muito e a terceira vai dar timão fácil, tá bom? Mas antes do Grêmio, tem o Bahia no domingo. Ramon Dias treinou o time hoje pela manhã. André Ramalho já foi apresentado. Será que estreia o zagueirão André Ramalho, Lívia? Será que teremos novidades nesse time do Corinthians que enfrenta o Bahia no próximo domingo lá em Salvador? Mistério, hein? Mistério, Samir. Aí fica mais para o pedido do torcedor, se quer saber se vai acontecer. Fazer aquela... tem a questão das apostas, né? Vamos ver se as apostas da semana e da escalação vão rolar. Mas por enquanto, total mistério. A gente ainda não tem essa informação. E pode ser que venha por conta, né? Acho que de uma expectativa, né? Sobre a chegada do jogador. As duas apresentações, na verdade, nessa semana muito emocionadas, né? Pessoas ali que parecem bastante interessadas mesmo em vista da camisa do Corinthians, pelo menos, né? O que a gente viu ali dos atletas. E eu acredito que, pelo menos, relacionado para o jogo ele estará, né? Eu acho que todo mundo concorda com isso, né? Agora, se começa como titular, eu já não tenho aí... Eu já não aplico as minhas fichas, viu? Eu já não aplico as minhas fichas.